Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre um movimento, um acontecimento, perdão, de intolerância, de morte, de massacre dentro da Alemanha contra atleta, contra judeus. Você deve ter pensado, imaginado que é o nazismo, mas não é, né? Bom, em 1972, a Alemanha cediu os Jogos Olímpicos de Munique e a Alemanha queria muito mostrar que estava diferente do nazismo, diferente da barbárie que aconteceu no Holocausto. Só que as coisas não foram bem assim, né? Aconteceram os Jogos, né? E atletas do mundo todo foram disputar as Olimpíadas, né? E com isso, 12 atletas israelenses foram participar dos Jogos, como qualquer outro atleta, né? E ficaram na Vila Olímpica, né? E dizem que a segurança da Vila Olímpica era horrível, né? Não tinha segurança, dizem que até não tinha segurança armada lá dentro, né? E que era uma bagunça, que era muito frequente um atleta de uma organização e na casa de um outro atleta de outro país, né? Então, era uma bagunça, digamos assim, né? Então, o que aconteceu? Um grupo chamado Setembro Negro, que pertenceu ao LP, que é a Organização da Libertação da Palestina, lutando pela causa da suposta libertação da Palestina, invadiu o lugar onde estavam atletas israelenses, né? E fizeram de reféns, né? Então, eles fizeram de reféns, fizeram, acho que, 11 atletas de reféns, né? E fizeram ali, né, terror com o pessoal. Os caras que estavam perto conseguiam ver e foi pra, perto da delegação americana, vertou e a partir dali as pessoas começaram a saber o que estava acontecendo, né? Então, a polícia chegou, o Estado de Israel queria ajudar, mas foi negado a ajuda, né? Era Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel na época. E, então, aconteceu esse, digamos assim, esse atentado, né? A polícia estava lá e cometeram uma série de erros. O que eu destaco é que eles não cortaram a energia do local, né? Porque a polícia resolveu invadir a parte ali, só que os terroristas estavam vendo a televisão, porra. E estavam vendo que tinha polícia no telhado, etc e tal. Então, foi uma burrinha. E eles queriam fazer uma troca. Como só, a gente liberta esse pessoal em troca, a gente, vocês têm que libertar duzentos e tantos presos palestinos de Israel, né? Então, não foi feita a troca. Depois eles negociaram uma outra coisa, né? Que era um avião, uma fuga de um avião, né? E ele, um Boeing, não sei, acho que era um Boeing que eles queriam. E os terroristas foram, então, com os reféns, óbvio, né? Com o lugar onde estava o avião. Chegou a polícia lá, teve troca de tiro, os terroristas mataram os reféns, né? E foi uma série de erros de segurança que prejudicaram as coisas, né? Então, os jogos estavam acontecendo, né? Tudo, mas estava tudo televisionado, como eu disse, né? E depois disso, a Alemanha começou a ter que criar uma polícia. Depois do que aconteceu, né? A Alemanha teve que criar uma polícia antiterrorista. Acho que já é CII, uma coisa assim, o nome deles, né? E para agir em essas situações. Bom, tempos depois foi lançado um filme do Steven Spielberg, né? Que se chama Munique, que conta a história desses atentados, do setembro negro, né? E detalhe, eles foram treinados na Líbia e no Líbano. Acho que no Líbano também, né? Líbano é ali que vai estar começando a ditadura do quem? Do Omar Gaddafi, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês sobre o atentado que o setembro negro fez contra os atletas israelenses, que infelizmente terminou na morte dos reféns, né? Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho, né? Que vai ter mais coisas aí para vocês, ok? Valeu!